Quem trabalha sabe a importância de dar aquela pausa para levantar, alongar e se movimentar um pouco. Pensando na qualidade de vida dos servidores da UFPR, a Sessão de Promoção à Saúde do Servidor da Universidade está oferecendo aulas de ginástica laboral. A ginástica laboral é a ginástica realizada numa pausa do trabalho. Cada aula tem uma sequência de exercícios que tem duração de 10 a 15 minutos, no máximo. E são realizados exercícios leves para que todos possam participar. As aulas foram pensadas levando em conta a saúde dos servidores da UFPR, em busca de uma melhoria em sua qualidade de vida, prevenindo doenças e proporcionando bem-estar aos participantes. A ginástica laboral foi pensada, tendo em vista que ela é uma prática reconhecidamente que traz benefícios em relação à prevenção de doenças relacionadas ao trabalho. Além de que, ela estimula a prática de atividade física, mesmo que de forma leve, e favorece muito a integração dos servidores durante a realização da atividade. A ginástica laboral prioriza o fortalecimento e alongamento tanto de músculos pouco usados, quanto os mais usados durante a jornada de trabalho. Porém, ela não traz apenas benefícios físicos aos servidores, mas também benefícios sociais. A importância da ginástica, além da prevenção de doenças relacionadas ao trabalho, ela tem também um papel de integração. A gente percebe que muitos setores que, às vezes, convivem no mesmo prédio, não se encontram normalmente nos corredores, mas na ginástica laboral é o local onde elas têm essa integração. Então, tem essa parte social também da ginástica. Então, tanto a parte de prevenção de doenças, como a parte da sociabilidade, da conexão entre os servidores. E se engana quem achou que as atividades pararam durante a pandemia do novo coronavírus. Foram necessárias algumas mudanças no formato das aulas, mas os benefícios continuaram os mesmos. Durante a pandemia, a forma que a gente encontrou de continuar oferecendo essa atividade aos servidores foi através do envio de vídeos. A gente já tinha grupos de WhatsApp, e aí montava-se as aulas e encaminhava, e cada servidor fazia essa aula na sua casa. Aí, ele não tinha a condição de estar interagindo com as pessoas, mas de realizar o exercício, sim. As aulas ocorrem em nove espaços da UFPR, espalhados pela cidade. São eles, o setor de biológicas, de sociais aplicadas, de ciências da saúde, Centro Politécnico, próximo à Casa 3, Santos Andrade, Prédio Baldino do Amaral, Progepe, Reitoria e Agrárias. A intenção é possibilitar a participação do maior número possível de servidores. É servidor da UFPR e se interessou? Confira os dias e horários das atividades na bio do Instagram da sessão, o arroba spss.ufpr. Legenda Adriana Zanotto